Isso aqui me deixou um pouco confuso, sério. O cara falou aqui do Atlético Mineiro, que vai ganhar o título brasileiro, mas que com frequência vence sem jogar bem, sem merecer. Vai levar o brasileiro, mas isso já custou a liberta e põe a Copa do Brasil em risco. Ele falou aqui que custou a Libertadores, né? Mas no primeiro jogo do Galo, o Hulk perde o pênalti, ou seja, uma falha individual. Se ele faz o pênalti, o Palmeiras teria sido eliminado. No jogo da volta, o Palmeiras só consegue fazer um gol nessa decisão por causa de uma falha do zagueiro. Inclusive teve aquela polêmica que o Davidson invadiu, enfim. Mas foi uma falha do zagueiro. Inclusive eu não vejo se o Thiago Salazar mencionar o jogo em que o Atlético Mineiro passou o carro em cima do Fortaleza por 4x0, que é um dos elencos mais surpreendentes dessa temporada. Mesmo se jogasse feio, cara, eu duvido que a torcida do Atlético está ligando para isso. Querem mesmo é o título.